Vamos conhecer e ver como foi comemorado aqui na cidade de São Mateus na noite de ontem o dia do artesão, o dia do artesão Os artesanos aqui da cidade de São Mateus foram até a Praça Central e apresentaram os seus trabalhos, os seus produtos Muita gente comprando por lá, vamos acompanhar, traz na tela É com muito prazer que hoje eu estou participando de mais um dia Dia comemorativo a nós que somos artesãs, não só mulheres, temos também homens, inclusive o senhor Luiz Nós estamos muito felizes porque agora também entrou outro rapaz, artesã também Estamos comemorando hoje o dia das artesãs de São Mateus Nós só sentimos mais porque nós queríamos mais participação, mais divulgações, mas hoje eu me sinto muito feliz Porque nós temos vários artesanatos, nós temos trabalhos, pessoas que trabalham não só com artesanato Nós estamos hoje muito felizes porque hoje é o dia internacional do artesão Resolvemos expor nossas peças aqui na praça, né, pro povo reconhecer Estamos felizes porque pouco a pouco, com muita luta, com muita dificuldade, com muita correria, com muito esforço Muita boa vontade, estamos sendo reconhecidas em nossa cidade, né Isso pra nós é uma felicidade de mais, de mais meses, estamos muito felizes Porque hoje é o dia do artesão E aí resolvemos fazer essa festa, né, em comemoração a nós, ao nosso dia E também pra, de certa forma, contribuir com a sociedade, né Temos várias peças de artesanato, temos tapeçaria, temos trabalho de drobaduras, temos boneca de lã Temos trabalho de biscuit, enfim, muitas peças, né Nós temos que agradecer, né, pela essa noite, por esse dia Agradecer a população que, de uma forma ou de outra, de certa forma, está contribuindo com a gente, né E é isso, nós só temos que agradecer pelo nosso dia, estamos muito felizes hoje Esperamos também que as pessoas realmente valorizem mais e respeitem mais o artesão Porque o artesanato pra nós não é só uma fonte de renda, mas sim uma terapia A gente que trabalha com artesanato contribui com a sociedade, contribui também com o meio ambiente Porque nós tiramos, buscamos do lixo e levamos ao luxo Pra nós é um prazer trabalhar, somos mãe de família, somos mulher trabalhadeira Somos mulheres que realmente acreditam no que faz, gostam do que faz E estamos aqui pra contribuir Hoje estou aqui nesse mega evento, trazendo meu artesanato, tipo drobadura, tipo jarros, cestos, patas Aí hoje eu me sinto feliz por estar aqui fazendo parte desse mega evento Me sinto maravilhado, entendeu É muito bom estar aqui hoje, participando e cultivando, né, mais um dia, mais uma noite especial Com todos eles, entendeu Pra mim é um prazer Quem se interessar, tipo eu, eu aprendi hoje, estou trabalhando com isso, entendeu Fazendo e trazendo um pouco de renda, entendeu Pra minha família, pra quem convive comigo, entendeu Em primeiro lugar eu quero parabenizar o dia do artesanato, dia 19 A gente já está conseguindo um ponto na rodoviária, isso é um grande passo O artesanato, ele é fraco, mas é se não tiver um poder forte pra nos ajudar Se tiver, a gente fica forte Então com esse ponto que nós ganhamos agora E com a ajuda que eles querem dar, que nós agora vamos cobrar Eu acho que tudo vai dar certo